Fala Vascaíno, fala Vascaína, vamos acompanhar os melhores momentos da partida aí entre Vasco e Flamengo e na sequência eu venho trazendo os comentários aí sobre o campo e bola desse jogão E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É uma partida muito difícil, muito firme defensivamente. O Paier é um maestro do time, é um jogador diferenciado demais. O Paier tem colaborado nessa criação. Adson se mostrou um jogador que vai ser titular, rápido, habilidoso e vai pra dentro. Um jogador que a gente precisava nesse time titular. E ali o Berrete perdeu algumas oportunidades. Foi um jogo bem disputado com muitas oportunidades, principalmente pro Vasco. Acho que as melhores oportunidades foram do Vasco. E o Flamengo ali teve suas oportunidades também. E a maior oportunidade do jogo foi no Flamengo, foi no pênalti. Onde o Léo Jardim mostrou mais uma vez o seu valor e pegou o pênalti. Mal cobrado por Gabigol, mas o Léo Jardim pegou o pênalti. Acho que o mais importante que fica pro torcedor desse jogo é que o Vasco realmente é um time competitivo. Ano passado, no clássico Vasco e Flamengo, quando o Vasco fazia substituições, um time titular que já não era forte, perdia muito. Era uma disparidade muito grande dos titulares pros reservas. Hoje, quando a gente teve a entrada do Rojas no lugar do Medel, a entrada do Adson, a gente manteve qualidade. A gente manteve qualidade, força defensiva, e a gente teve ali um jogador que não tinha, que era o cara rápido e habilidoso que ia pra dentro. Então, o Berrete tá devendo. Tá devendo ainda nessa temporada, mas não é algo que eu me preocupe ainda. Mas, no geral, ainda precisando de contratações e de reforços, a gente consegue ver que realmente o Vasco tem um time competitivo e tem um time pra brigar aí por coisas melhores do que brigou na temporada passada. Queria pedir pra você seguir o nosso canal, deixar seu like, compartilhar com os amigos e forte abraço, saudações vascaínas, até o próximo vídeo, pessoal.